Olá, muito boa noite. Depois de um dia cansativo, você está aí na sua casa, descansando e curtindo o programa Território Gospel, que hoje recebe um querido amigo, o cantor Kleber Ferraz. Portanto, fique conectado. O programa Território Gospel está no ar. Olá, queridos. Muito boa noite. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Flix TV. Hoje com amigos queridos, o pastor Kleber Ferraz. Tudo bem, pastor? Tudo bem, meu querido. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, fico muito feliz com isso. E eu sei que Deus vai fazer algo tremendo aqui neste lugar. Não tenho dúvidas. E como eu faço em todo o programa, já vou pedir logo a primeira música para esquentar. Pode ser? Claro, vamos esquentar a galera aí que está em casa, né? Então vamos de Jericó? Jericó, agora. Vamos lá? Vem com o Josué lutar em Jericó, amém? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vem com o Josué lutar em Jericó, amém? Vem com o Josué lutar. Vem com o Josué lutar em Jericó, lutar em Jericó, vem com o Josué lutar. Vem com o Josué lutar em Jericó, lutar em Jericó, vem com o Josué lutar. Vem com o Josué lutar em Jericó. Vem com o Josué lutar em Jericó, vem com o Josué lutar em Jericó, que as muralhas fluirão. Vem com o Josué lutar em Jericó. Jericó, 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 com o Josué lutar em Jericó, que as muralhas fluirão. Vem com o Josué lutar em Jericó, que as muralhas fluirão. Vem com o Josué lutar em Jericó, que as muralhas fluirão. Vem com o Josué lutar em Jericó, que as muralhas fluirão. Vem com o Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com o Josué lutar em Jericó, que as muralhas fluirão. Vem com o Josué lutar em Jericó, que as muralhas fluirão. As trombetas, as trombetas, as trombetas soarão. Abalando o céu e o chão, segue os muros para Jericó. Vem com o Josué lutar em Jericó, que as muralhas fluirão. As trombetas soarão. Abalando o céu e o chão, segue os muros para Jericó. Vem com o Josué lutar em Jericó. Vem com o Josué lutar em Jericó. Lutar em Jericó, vem com Josué lutar Vem com Josué lutar em Jericó Vem com Josué lutar em Jericó Show de bola, eu falei que hoje o programa está muito especial Quero aproveitar também e mandar um abração para o meu querido amigo, o pastor Robson Nascimento Que esteve aqui conosco semana passada E o pessoal já está me perguntando a respeito de prêmios O pessoal só assiste meu programa para ganhar brinde, é um absurdo Ô crentaiada, vou te falar Então hoje, para quem mandar perguntas, para quem mandar dúvidas, curiosidades para a gente Através da fanpage do programa Território Gospel Vai estar concorrendo a DVDs do Kleber Ferraz O CD antigo do Kleber Ferraz E saído do forno Acho que só eu tenho ainda de programa Só você, primeiro programa Primeiro programa, desculpa Vamos lá, aqui Amigo de Deus Vai estar concorrendo também A este CD Então mande sua pergunta aqui para o programa E eu já vou começar com a primeira perguntinha Para o querido amigo Kleber Ferraz Como aconteceu o ministério na sua vida? Qual foi a primeira vez que veio aquela coisa assim de Deus É ministério da música, pastor Como aconteceu? Conta pra gente Bom, eu sou filho de pastores, né? Legal Meu pai é pastor Pastor Walter E Damaris E eu nasci no berço evangélico Quando eu nasci, meu pai já era pastor E eu sempre fui envolvido com a música A minha mãe tem 10 irmãs e 2 irmãos 2 irmãos, são em 12 Todos são músicos Ok Então, assim Como eu já disse A música veio, assim Toda a minha vida Quando eu fiz 7 anos De 6 para 7 anos A minha avó Já que já está nos céus, né? A irmã Severina Me levava para a Assembleia de Deus Para mim Aprender música Então eu com 9 anos de idade Eu já tocava na igreja Já viajava Minha amiga me colocava no ônibus E eu ia tocar nos congressos, né? Que tinha aí por todo o Brasil, né? E com 12 anos de idade Eu já estava, assim Comandando o grupo da igreja Ensinando eles a fazer Ah, baixo faz assim Ah, faz assim Né? O violão faz assim A bateria faz assim Então Eu sempre tive, assim Envolvido com a música, né? E Aos 14 anos, mais ou menos, de idade Conheci o meu amigo Pastor Edmar de Campos Que é o meu Meu discipulador Nós já estamos juntos há 25 anos Ali nós começamos uma trajetória E fui crescendo Fui crescendo na música Fui crescendo também aprendendo Ouvindo a palavra E com 19 anos eu fui consagrado a pastor Que legal Eu tenho 38 anos de idade Parece que é 20, mas tenho 38 Mas sou pastor desde os 20 anos de idade Então são 18 anos de pastorado Perfeito Na parte de... Ah, antes que eu me esqueça Desculpa o pessoal que está me cobrando Apresenta por gentileza Sua equipe Eu vou errar o nome Então eu prefiro que ele apresente Eles são parte da equipe Nossa equipe é uma equipe grande, né? Eu sei É gigante É gigante E ali, né? A minha direita está a nossa querida Ayla Que estava em Montes Claros Voltou para São Paulo Oramos, oramos E ela voltou Né? Aqui a Ayla faz parte da minha igreja Né? Aqui no meio está a Débora Estuduto Né? Que ela faz parte da igreja unida E aqui Esse cara forte, bonito Com 60 anos de idade Mas forte ainda É o Rubens O Rubens é professor de canto É uma bênção E está conosco no Ministério também Legal, legal O pessoal está me perguntando o seguinte Na questão de Ministério da Música O que você está achando De muitas tendências que estão surgindo aí? Vou colocar exatamente como me passaram aqui Posso falar mesmo? Pode Fica à vontade A casa é sua Tá bom É aquela questão de tendência Para a venda de material É chamado de Deus para determinado ritmo Qual é a sua opinião a respeito? Olha, o que acontece O grande problema do Do cristão Evangelho Muitos Vivem uma vida de modismo Então você vai vendo que o tempo vai passando As coisas vão mudando Uma hora a tendência é isso aqui Outra hora a tendência é aquilo ali Mas eu não tenho nada contra isso Mas infelizmente Hoje existem pessoas Que usam o nome de Deus São chamados de adoradores Claro que não vou se dar nomes aqui Mas Eu sei porque eu ouço isso O trabalho com música Então às vezes eu ouço Faz essa música aqui Que essa música vende Isso aqui é mais comercial Isso aqui é que dá Isso vai vender mais Então assim Há um grande risco Há um grande perigo Porque hoje nas igrejas As pessoas estão cantando aquilo que vende Sim Nós não temos que cantar aquilo que vende Se vender Amém Glória a Deus Nós precisamos cantar a palavra A Bíblia Essa é a dificuldade que eu vejo hoje Então hoje eu vejo músicas que são cantadas na igreja Músicas que falam de vingança Músicas que vão estimular o seu ego Enfim Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas eu fico preocupado Porque hoje em dia a igreja está se esquecendo de cantar a palavra A Bíblia diz Falando entre vós com salmos e cânticos e hinos espirituais Assim seremos cheios do Espírito Então nós precisamos cantar a Bíblia É isso que está faltando nas igrejas Cantar a Bíblia Não tem problema se vende ou se deixa de vender Mas hoje muitas pessoas estão compondo ou fazendo porque vende E o nosso foco principal não é esse O nosso foco é adorar a Deus Toda honra, todo poder, toda glória é para Ele E é dele Então a igreja precisa tomar muito cuidado com o que está acontecendo Com aquilo que se canta na igreja Agora vou fazer uma perguntinha para o Pabio Rinaldi Mas antes disso eu quero aproveitar para agradecer a parceria do Bife AIA Telefone 98584-6069 e 99548-5757 Lembrando também que no programa de hoje, na sequência, daqui para frente também Eu vou ter a parceria da Sony Music Gospel Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo Marcelinho Da Sony Music Gospel Vou fazer uma perguntinha minha agora para jogar uma pimenta ainda mais no negócio Ai Jesus Você na condição de produtor, compositor Teve algum trabalho de algum colega Que você ouviu o material e falou Hum, não vai dar certo isso E realmente não deu certo? Sim, vários É tira e queda? Vários, assim, a gente Nós que somos produtores Além de pastor Música Eu sou produtor musical Certo E tenho estúdio de gravação Enfim E primeiro você já Você já vê pelo tipo de letra O tipo de melodia Que você sabe que não vai dar certo E quando você sente que não vai dar certo Não dá certo Então eu já vi isso Geralmente o erro é no ritmo Ou é na escolha da letra, da música O que é mais comum acontecer? O principal é o erro no repertório Repertório? Repertório Um CD inteiro pode ser jogado por água abaixo? Um CD inteiro pode Às vezes por causa de uma ou duas músicas Ele pode ser jogado fora Então, assim O principal, claro que O CD precisa ter um bom arranjo Precisa ter bons músicos Bons cantores Boa gravação Mas se não tiver repertório Se não tiver letra Se não tiver conteúdo Não vai dar certo Eu vou aproveitar Vou pedir outra música Poderoso Poderoso? Essa música é poderoso Posso falar um pouquinho dela? Pode, claro Essa música é poderoso O Josué foi uma regravação que eu fiz Certo No CD e DVD Comeback E agora Eu estou É, esse aí Isso Esse foi o primeiro CD que eu fiz Pela gravadora IVC Comunicação Quero até mandar um abraço Posso mandar um abraço já no começo? Fica à vontade Pastor Esther Rodrigues Que é presidente da IVC Comunicação Maurício Abacchione E o diretor E o Aurélio Gonzales Que foi o produtor artístico Né? Deste trabalho E aí Esse foi o primeiro Agora eu estou com o recente Que é a música que eu vou cantar Que chama-se Poderoso CD Amigo de Deus Lançamento da IVC Comunicação Amém E o seu programa É o primeiro programa Que eu estou fazendo E estou muito feliz Muito obrigado Estar aqui Então com vocês Poderoso Vamos lá Poderoso Poderoso Grande Deus Está acima dos céus Em nossa vida Ele sempre reinará Deus de toda glória Seu nome é de vitória Venceu todo o pecado E o inimigo derrotou E nada importa mais Que sermos filhos do Senhor Vamos todos adorar E nada importa mais Que sermos filhos do Senhor Vamos todos adorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Poderoso Grande Deus Está acima dos céus Em nossa vida Ele sempre reinará Yeah Deus de toda glória Seu nome é de vitória Venceu todo o pecado E o inimigo derrotou Nada E nada importa mais Que sermos filhos do Senhor Vamos todos adorar E nada importa mais Que sermos filhos do Senhor Vamos todos adorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 Oh Oh, 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 Oh Oh, Oh, Oh Oh, Oh, Oh Nossa, muito linda essa música Claro a Deus Eu quero aproveitar e comunicá-los Que hoje nós estamos lançando um sorteio aqui no programa E como que eu faço pra ganhar, Fábio e o Rinaldi? Então nós vamos mostrar o kit aqui Além dos CDs e DVDs do meu querido amigo Kleber Ferraz A partir de hoje, nós estamos com a promoção do Casting Crowns Da Sony Music Gospel Então, você quer ganhar? São vários E está chegando mais CDs e DVDs Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ah, Fabio Reinaldi, que legal, mas tem mais coisa Quer ganhar também, além dos CDs, as camisetas da turnê Casting Crowns? Então, está aqui, um modelo Outro modelo Ninguém tem isso, está ok? Não adianta procurar, não adianta pedir na internet Só o território gospel tem Então, quer ganhar? Entra na nossa fanpage do programa E escreve lá na mensagem O porquê que você quer ganhar Esse kit todo Durante a semana, eu vou selecionando as melhores E vou colocando para a finalista Então, coloque lá uma justificativa Plausível Por que você merece ganhar Não vai colocar assim Porque eu sou muito legal Conta uma história Me convence que você quer ganhar E merece ganhar esse kit Está ok? Eu vou agora para o rápido break E vou pedir agora A benção pastoral do pastor Romário Garcia E a gente volta já Caros amigos Do território gospel Meu amigo Fábio Rinaldi Que bom estar Nesse tempo com vocês Tempo bom Abençoado Uma semana agitada Não é uma semana complicada Para alguns Mas uma semana de vitórias A gente não pode Se chegamos vivos até aqui É porque Deus nos deu muitas vitórias E eu quero nesse tempo Orar com você Para a gente poder ter Um final de semana abençoado Um tempo de muita alegria Em nossa casa, família E se você está aí desesperado Angustiado, triste Não sabe o que fazer da sua vida Lembre-se Jesus Cristo morreu na cruz Para poder te dar uma nova oportunidade De você acertar Acertar o que? Ei, pare de achar que você É o único que está sofrendo Tem muita gente à sua volta Que também sofre com outros tipos de problemas E nem por isso se entrega Então, larga a depressão de lado Abra a mão da tristeza E apegue-se Jesus é a nossa alegria Amém? Eu quero orar com você agora Para a gente poder abençoar Esse final de semana Em nome de Jesus Senhor nosso Deus Nosso Pai Gratos te somos Por estes dias que se passaram Dias de bênção Dias de conquistas Dias de desafio Porém Em todos eles Nós podemos ver Que o Senhor nos ajudou Pai, eu oro por esse meu amigo Por essa minha amiga Que está assistindo a essa programação E eu clamo Pedindo que a tua bênção Alcance ele agora Onde ele está Que haja nele Nela Um grande milagre Se houver enfermidades No corpo desse querido Dessa querida Que elas sejam repreendidas Agora em nome do Senhor Jesus Se houver tristeza No coração dele Que o Senhor venha Com a tua alegria E faça ele Sente Que a tua bênção Chegou sobre ele Pai Eu oro por cada família Pedindo que haja paz Nos lares Entendimento Entre esposa e marido Entendimento Entre pais e filhos Entendimento No seio familiar Para que não mais Haja divisão Discórdia Descontentamento Mas haja Entre as famílias Uma paixão O querer De estar mais próximos Pai Por isso nós oramos Restaura a sorte Das famílias Do nosso país Coloca as tuas mãos De poder E traz a tua vitória Sobre cada casa Em nome de Jesus Eu abençoo o Senhor Esse final de semana Declarando que a tua bênção E o teu milagre Está colocado Sobre cada casa Em nome de Jesus E que a tua vitória Vai se concretizar Na vida de todo aquele Que crê Para a glória Do teu nome Amém E amém Queridos Que Deus abençoe A sua vida Eu quero retornar agora Para o meu amigo Fábio Rinaldi A bola é sua Deus te abençoe Fique na paz Beijo grande Querido pastor Romário Garcia Meu querido pastor Do Ministério Restauração da Fé Aproveitando aqui Para mandar um Oi todo especial Para o Daniel De Pardi A sua A sua Resposta aqui Por que você merece Ganhar esse kit Foi muito legal Muito interessante Mas você precisa Me convencer mais Por que você merece Ganhar o kit Vai escrevendo Aí usa a sua imaginação Que eu te conheço bem Aí me convence Quem sabe você seja Um dos sortudos Da semana Lembrando também Que as fotos de hoje Estão sendo produzidas Pelo querido amigo Fotógrafo Erasmo Nascimento Todas as fotos Dos nossos programas São feitas pelo Erasmo Profissional 100% Amigo Companheiro E responsável Muito difícil Hoje em dia Viu gente Eu indico Erasmo Nascimento Para qualquer trabalho De reportagem fotográfica Eventos Amigão do coração Já está nos nossos estúdios Beijo grande Erano Vou pedir uma Outra música Já é do CD novo Amigo de Deus Amigo de Deus É de sua autoria Né? É Essa música tem uma história longa Conta pra gente Essa música Eu fui em um momento De louver a duração Nós estávamos Juntos com o pastor Ademar Faz uns 18 anos Mais ou menos E no meio do culto Deus Me inspirou Tocando uma melodia E aquela melodia Foi um Deus derrubou graça Em uma unção tremenda Só que a música Era só instrumental Mas eu falei Ademar Poxa vida Você podia colocar uma letra Nessa música Não Cleber Essa música é instrumental E tal Aí Deus falou com ele Depois de dois dias Ele Ó Cleber Deus me deu uma letra Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar segundo Né? Segurar pela luz Desfrutar do seu amor E aí nasceu essa canção Amigo de Deus E tem vários grupos Já gravaram essa canção E depois de 18 anos Aí eu tive a oportunidade De poder gravar essa canção Mas essa música Legal Parceria minha Junto com o pastor Ademar de Campos Nós temos outras músicas também Mas essa é uma das músicas Que marcou bastante Muitas pessoas gravaram Ana Paula Valadão Gravou Enfim Várias pessoas Legal Vamos lá? Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro Na luz Desfrutar do seu amor Viver a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim percebeu A grandeza do poder De Jesus Meu bom pastor Aleluia Não existe Não existe Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do amor Desfrutar do seu amor O poder de Jesus De Jesus Meu bom pastor Viver a paz no coração Viver a paz no coração Viver a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber a paz no coração De Jesus, meu bom pastor 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 Uma outra pergunta interessante que me fizeram Eu não estou dando os nomes hoje, gente, porque está chegando muita pergunta parecida Então eu estou falando de uma maneira mais genérica, tá ok? Um beijo grande a todos vocês que estão nos assistindo e mandando as perguntas Tem duas aqui que foram super legais, eu vou fazer inclusive agora A gente fala muito em ministério, em tendências e tal Em algum momento na sua vida como ministro de louvor e pastor Já sentiu uma afronta sendo um inimigo muito grande? Pode contar uma situação específica? Sim, muitas vezes A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais Então eu já tive muitas, muitas, muitas lutas Deixa eu lembrar uma aqui Deus me livrou da morte Uma vez Eu estava em casa Minha mãe estava próximo de gravar o primeiro CD Isso foi em 1994 ou 93, mais ou menos 93 E minha mãe teve um sonho Minha mãe teve um sonho que eu estava Que eu tinha sofrido um acidente Que eu tinha sofrido um acidente E tinha morrido E naquele dia Ela falou Orou por mim E eu saí de casa De motocicleta E passei num cruzamento E o carro não me viu Me pegou de cheio Eu fui a 3 metros de altura Bati a cabeça no asfalto Tive traumatismo craniano Andei no Vale da Sombra da Morte Sentia uma morte De muito perto E eu me lembro Quando eu estava no hospital Eu ouvi uma voz dizendo assim Eu vou tirar a sua vida Você não vai fazer mais nada para o reino Porque eu vou tirar a sua vida E naquele momento eu clamei O sangue e o nome do Senhor Jesus Naquele momento eu senti uma dor muito forte Porque eu tive traumatismo craniano E eu senti a morte Me levando, né? E naquele momento eu orei Falei, pai Me livra Me livra da morte Porque se o Senhor me livrar da morte Nunca mais eu vou deixar ele pregar o seu evangelho E vou deixar ele te adorar Deus me livrou da morte Graças a Deus Eu não tenho nenhuma sequela Mas eu já tive vários livramentos Vários, várias lutas Várias, várias Então A nossa luta é contra Satanás Sempre, né? Porque O que acontece? A gente sabe que Todos os pastores assim Eles pregam que o diabo veio para matar Roubar e destruir Ok Ele veio para isso mesmo Mas existe algo que Satanás entende muito mais do que isso O diabo sabe E entende tudo de música Que a Bíblia diz São dois textos Isaías 14 e Ezequiel 28 Se eu não me engano Eis que foi derripada dos céus Juntamente com os sons dos seus alaúdes Quando o diabo O Lúcifer Ele foi expulso dos céus Ele foi expulso junto com a música Então, o diabo odeia Satanás odeia Todas as pessoas que adoram ao Senhor Principalmente os músicos Então, tudo que ele puder fazer Trazer doença Ou prostituição Ou competição Ou vaidade Ele vai fazer Porque ele não pode ver ninguém adorando a Deus Porque ele queria e quer ser adorado No lugar de Deus Até os dias de hoje Então, é por isso que nós sofremos muitos ataques Por isso que nós temos que orar e jejuar Sem cessar Ok E eu já vou pedir outra música Pode pedir Ele é contigo Ah, ele é contigo Essa música está no CD novo também Legal CD amigo de Deus Inclusive Antes de cantar a música Eu sei que eu estou Eu estou com muita vontade aqui, viu, Fábio? Fica à vontade, está em casa Dia 30 Quero fazer um convite Para todos vocês Que estão nos assistindo agora Vender o peixe aqui, né Pode, né Pode, claro Está em casa Todos vocês que estão aí na produção Também estão convidados Dia 30 agora de abril Eu vou estar fazendo o lançamento oficial Do CD amigo de Deus Na igreja Comunidade da Graça Rua Eponina Na Vila Carrão A igreja do pastor Carlos Alberto Igreja do pastor Ronaldo Bezerra Que é um grande amigo meu Então eu quero convidar todos vocês A entrada é um quilo de alimento não perecível Então nós vamos fazer uma festa De adoração Minha expectativa é muito grande E eu estou usando esse espaço maravilhoso Para poder divulgar esse trabalho Por favor Todos estão convidados Dia 30 de abril Cada uma quarta-feira à noite Tá bom? Vamos lá E essa canção está nos de novo Essa canção é uma canção inspirada por Deus Deixa eu passar pelo mar Fiquei não vou naufragar Não tenho medo do que Ele está comigo Só que tu vem contra mim E me fazer desistir Tenho certeza de que Ele está comigo No controle da minha vida Está no Senhor Poderoso nas batalhas Me faz mais que vencedor Ele é o meu amigo Ele é o meu Todo e forte Em guerra Meu amigo Meu rei Em Deus Eu sou mais que vencedor E Ele está comigo Em Deus Eu sou mais que vencedor E Ele está comigo Em Deus Eu sou mais que vencedor E Ele está comigo Em Deus Eu sou mais que vencedor 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 Ele faz mais que vencedor Ele faz mais que vencedor Ele faz mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Ele está comigo Ele está comigo E eu quero aproveitar e mandar mais uma vez Um abração muito especial para os meus amigos do buffet AIA Telefone do buffet 98584-6069 e 99548-5757 Quero também mandar um abraço muito especial para o Marcelinho da Sony Music Gospel Um amigão muito especial também Lembrando que a parte de assessoria de imprensa e produção do programa Território Gospel Estão agora a cargo da Radra Media O e-mail da Radra Contato Radramedia.com.br Quero mandar um beijão muito especial Para a Daniela Para a Renata Sartorio Que é minha produtora aqui do programa Para a Angélica Capeletti Para o Major Adriano Para o André Esqueci de alguém, Renata? Não esqueci de ninguém? Falei de você também Falei de todo mundo Ah, e de mim também Faço parte da equipe da Radra Media Um beijo grande a todos vocês Tá ok? Eu vou pedir Ah, um detalhe Antes de eu pedir alguma coisa Eu não vou dar um nome Até por uma questão assim muito pessoal Tá? Mas eu recebi uma mensagem agora E eu vou ler aqui O motivo por que eu gostaria de ganhar o kit Eu achei interessante Tinha deixado minha esposa no hospital Vitória E com certeza voltaria por outro caminho Em direção a uma rua Mas Deus mudou o caminho E eu encontrei um amigo de muito tempo Parado e esperando a condução E graças a ele Nossos caminhos se cruzaram novamente Isso é um milagre Lembra que eu comentei uma vez Que se não é da nossa vontade É da vontade de Deus Então você que me escreveu Sabe bem que eu tô falando pra você Eu queria deixar assim Uma mensagem especial Você é como um irmão Pra mim A gente sempre falou isso um pro outro Às vezes a gente acho que Se desentende Mas é desentendimento de irmão E você sabe que eu te amo muito Você mora no meu coração Não só você Mas como toda a sua família Eu não vou dar nomes aqui Por uma questão muito pessoal Tá Mas um beijo grande Pra você Pra sua esposa Pra suas filhas Pra sua netinha E que vocês possam Sempre ser abençoados por Deus Porque eu amo vocês de coração Tá bom E continuem conectados No território gospel Kleber Ferraz Uma pergunta que chegou aqui também Que é muito interessante Em que momentos Que você busca inspiração Pra criar uma nova música É uma coisa assim É um chamado de Deus É através de uma oração Deus fala ao teu coração Pra determinada letra Como é que funciona? Assim Deus ele faz assim De várias formas Se eu for contar Vou ficar umas duas horas Falando de cada música Que Deus me deu Mas eu não consigo parar Eu vou parar Eu vou escrever uma letra agora Tem gente que consegue Por isso que eu falo Que as músicas que eu canto São músicas que Deus me deu Então geralmente Às vezes eu estou Num culto Numa pregação E o pastor está Ministrando E Deus vai falando algo Eu já Às vezes as pessoas Acho que no culto Que eu estou na internet Mas eu não estou não Eu tenho o costume De anotar tudo E tem que ser ali na hora Tem que ser na hora Deus me dá uma canção Na hora Uma letra na hora No meio da palavra Ou às vezes eu estou No carro Dentro do carro Por exemplo Eu estava no carro Na revenda Que eu andava dirigindo Aí vinha assim na minha cabeça Vem que o Josué Lutar em gênico Lutar em gênico Vem que o Josué lutar Eu falei Vou gravar essa música Deu certo Então sim São vários momentos Às vezes Deus Nos dá canções Em momentos de dificuldades Eu tenho uma canção Que chama-se Jesus Tu és meu refúgio Que foi uma canção Que Deus me deu Num momento muito difícil Da minha vida Cinco dias antes Do meu irmãozinho Gassula Samuel falecer Eu tenho mais três irmãos Tinha quatro O Samuel de oito anos A história é longa Mas ele faleceu de câncer Eu estava sim Num sítio O Samuel estava do lado de dentro E ali eu estava Num momento de muita tristeza E aí eu comecei a orar Senhor Tu és meu refúgio No meio dessa tribulação No meio da angústia Senhor Por favor Me dá esperança Aí nasceu a canção Naquele dia Jesus Tu és meu refúgio Na tribulação No tempo da angústia Tu enches a minha alma De esperança Meu Senhor Nada vai me separar de Ti Então sim Por isso que a gente Tem que ficar ligado Em todo tempo Porque Deus Ele vai Quando Deus quer te dar Uma canção Ele te dá dentro do carro Ou te dá dormindo Deus já me deu canção Até tomando banho Hoje aconteceu também De eu estar dormindo Sonhando com uma melodia E na hora acordar Ir para a sala Pegar o papel E escrever E Deus me dá uma canção Ela é Que fala sobre as nações Então assim Em todo tempo O Senhor me manda canções O pessoal também está me perguntando aqui Se alguém da equipe Está com algum projeto solo também Sim Se não puder falar ainda A gente respeita aqui Não tem problema não Pode Eu que mando Não dá bala Então é autorizou Pode falar Pode falar Não tem sim Todos eles tem projeto O Ubens é professor de canto Está produzindo o CD da igreja dele agora também É qual é o nome Você pode falar melhor que eu Ministério Algo A Viva Qual ele é o líder do Ministério de Louvor A Débora também Eu estou produzindo o CD dela Dela e do esposo O esposo dela é canto também Eduardo Eduardo Pir Não pode estar Do Unosco hoje Na faculdade Mas Eles tem o Ministério também Eu na realidade Eu sou pastor de músicos Então assim A minha função E a minha obrigação É formar adoradores Então Eu não formo ninguém para mim Eu formo para o reino Então eles estão Eles tem o Ministério E estamos começando o CD deles Muito legal o CD Bem legal Então o projeto deles aí E a Ayla está no caminho Né Ayla? Legal Eu vou pedir mais um hino Pode ser? Claro Meu desejo Meu desejo Essa é para cima Essa canção Meu desejo É uma versão que eu fiz? Eu faço muitas versões também Algumas deram certo Aquela My Life is in Your Hands Que é uma canção do Kirk Franklin Oi? Produção? Tá aqui o meu amigo Henrique ali Você curte, né Henrique? E My Life is in Your Hands Estou em Duas Mãos Não sei dizer Animes Eu fiz essa canção E essa Meu desejo É uma versão que eu gravei Do Kirk Franklin My Desire Bem legal Vamos cantar agora Legal Acho que a galera deve conhecer Essa é a Black Music, né? Quem tem coral Gosta Show de bola Meu desejo É adorar-te Levantar as mãos E não mate Com todo o meu ser Eu quero dizer Meu desejo é ser como é Te dou Te dou o meu viver Tenha-me em Teus braços Meu Jesus O meu coração Pertence totalmente a Ti, Jesus Totalmente Totalmente Teu Totalmente Teu Meu desejo é ser como é Meu desejo é adorar-te Levantar as mãos Levantar as mãos e louvar-te Com todo o meu ser Com todo o meu ser Eu quero dizer Meu desejo é ser como é Te dou o meu viver Tenha-me em Teus braços Meu Jesus E o meu coração O meu coração Pertence totalmente a Ti Pertence totalmente a Ti, Jesus Te dou o meu viver Te dou o meu viver Meu ser Minha Minha Dole O controle Eu te louvo Eu te louvo Totalmente Teu Eu desejo ser como tu és Você pode também entrar na nossa fanpage Deixa lá uma mensagem especial Qualquer informação e você já entra no sorteio automaticamente Tá ok? E um recado especial Tem uma turma hoje assistindo em peso o programa Território Gospel Eu vou mandar um beijão para todos eles Daniel Dipardi, a Fabiana Dipardi, a Giovanna, a Daniele, o Gustavo e a bebezinha Mariana Todos estão conectados com a gente hoje Maravilha Inclusive já mandaram aqui o motivo porque eles devem ganhar E o pessoal está perguntando qual o tamanho das camisetas É o tamanho da sua vontade de ter as camisetas Por exemplo Se eu achar que eu fico bonito E que serve em mim essa camiseta Ela vai servir mesmo sendo Emmett Então não importa o tamanho Concorre, vai lá, manda a sua perguntinha Manda seu motivo Para a gente poder sortear Olha essa camiseta, você chegando na sua igreja Com aquela calça jeans, fala a verdade Muito power Eu preciso perder mais uns 30 quilos para eu colocar essa camiseta Mas eu chego lá Para quem já perdeu mais de 10 eu estou feliz Olha essa daqui, que show de bola E aí você está lá todo produzidão Aí você chega na sua igreja Faz aquela presença legal com o som no seu carro Ouvindo Casting Crowns Ok? Olha aqui quanto CD Vai chegar semana que vem DVD É que eu não posso falar muito Senão o pessoal da Sony vai brigar comigo Mas vai na fé E aí se você também quiser ser exclusivão Já pega logo o CD do meu querido amigo Kleber Ferraz Bota lá no som do seu carro O pessoal da igreja vai ficar pilhadão Pô, que som que é esse? Já exclusivão também, não é? Sim, com certeza Show de bola Uma perguntinha assim toda especial A gente sabe que todo cantor tem um projeto Para o ano corrente Além da divulgação e do lançamento do CD O que que vem por aí ainda com o Ministério Kleber Ferraz? Que pode adiantar para a gente agora Aham Bom, a ideia assim Desse trabalho A IBC fez A IBC Comunicação Fez esse trabalho comigo Né? Uma parceria O Amigo do CD Amigo de Deus E... Provavelmente nós vamos fazer depois Um DVD deste CD Que foi gravado ao vivo Mas eu tenho vários projetos musicais E ministeriais Mas um dos projetos que eu... Que eu posso dizer É um musical que nós vamos fazer Gosto muito de... De arte A igreja que eu sou pastor Nós trabalhamos muito com arte Nós temos um ministério Mais de 100 músicos Músicos, cantores Então... Todos que tem talento para arte Eu gosto de trabalhar com eles Então nós vamos fazer um musical Esse musical chama-se Josué Esse musical vai ter aproximadamente 150 pessoas mais ou menos Imagina assim Cinco bateristas ao mesmo tempo Três baixistas Doze guitarristas Dá para trazer aqui no estúdio, né? Acho que... A gente dá um jeito A gente faz em 3D Você coloca o seu óculos Legal Mas é uma coisa muito legal assim Com vários músicos Orquestra também É... Encenação Né? Junto E esse ano nós vamos fazer Algumas coisas de circo Tipo o circo de Solé, sabe? Então assim A ideia é... É fazer esse musical de Josué Juntando todas as... Todas as pessoas que trabalham com arte Quem canta Quem toca Quem atua na... 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 Como é que fala? Em teatro, né? Quem é ator Então esse projeto nós vamos começar A ensaiar agora Para apresentar no final do ano Né? Então é... Depois se puder divulgar aqui Quando tiver perto Claro, com certeza Né? 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 Então essa é uma ideia que eu... É o projeto musical assim Depois do meu CD O mais importante que eu quero fazer Envolvendo essas 150 pessoas Todas tocando, cantando e atuando junto Acho que vai ser bem legal O musical do Josué Que vai ser apresentado lá Para o mês de outubro e novembro É, é verdade E a escola de adoração também Se eu puder falar Claro, por favor Nós todos... Todos os anos nós fazemos isso Então... Porque o que acontece? Eu vejo muita dificuldade hoje É... Falta de informação Das pessoas que estão envolvidas No Ministério de Música das igrejas Às vezes o cara tá cantando e não sabe o que tá cantando Né? A gente tá tocando e não sabe por que ele está tocando Da onde vem a música? Qual foi o primeiro músico citado na Bíblia? Qual a função do músico? Às vezes a pessoa fala Eu sou levita O que é levita? Levita é tocar, não é só isso Então... Essa escola de adoração que a gente faz todos os anos Ela tem uma duração de dois meses São oito aulas Onde a gente trata de todos esses assuntos O que se deve cantar na igreja O que se deve tocar na igreja Qual é o papel do instrumentista Qual é o papel do ministro de louvor Qual é o papel do backing vocal Todo mundo tem um papel certo Para que não haja bagunça na igreja Então... É... Essa escola de adoração Ela começa dia 27 agora de abril Né? São oito domingos direto Né? Às oito horas da manhã Todos estão convidados Porque é aberto para qualquer pessoa Que quiser participar E as informações aí É... Você... Eu acho que já deve estar passando lá Sim, sim, com certeza É só entrar no e-mail Lá nos telefones que tá lá Para que você possa ter os contatos isso E saber como é que funciona isso Escola de adoração 2014 Vai ser power Show de bola Nós falamos até na questão de música Estilos polêmicos Lembrando a você Que semana que vem Estar aqui ao vivo com o DJ E cantando muitas músicas Eu diria até polêmicas O querido pastor Juninho Lutero Ele é pastor e rapper Ele é polêmico mesmo Então... Tem músicas dele Que no YouTube Passam de não sei quantas mil views A gente não vai nem divulgar antes Mas dá uma pesquisadinha aí Durante a semana Juninho Lutero E semana que vem Ele estará conosco aqui ao vivo Vai ser um programa também bem legal Aliás, só tem convidados especiais E eu quero aproveitar do fundo do coração Agradecer demais a presença de todos vocês Obrigado O programa de hoje foi bênção na minha vida Não só na minha vida Mas de todos os nossos amigos internautas Quero aproveitar e mandar um beijão especial Para o meu pai e para a minha mãe Que estão sempre conectados São... São a minha base Eles que assistem o programa Eles que dão um toque Olha, eu faria dessa forma Ficou legal, não ficou? E são muito especiais para mim Para a minha esposa Que hoje não pôde estar aqui nos estúdios Ficou em casa com os nossos 17 filhos Nossos gatinhos Mas na semana que vem Se tudo der certo Ela vai estar aqui com a gente Agradecendo mais uma vez A Radra Media Que cuida da produção do meu programa Através da minha produtora A Renata Sartorio Muito obrigado, viu Renata? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, tá? Agradecer também a presença da Ivone Do Henrique Do Erasmo Fotógrafo E desejar a todos vocês um ótimo Um excelente e abençoado Final de semana Foi mais uma vez Foi muito legal Eu com certeza estarei lá no lançamento do CD Você é um convidado especial Poxa, muito obrigado, pastor É o que eu falo para todo mundo Quando eu monto a agenda Junto com a minha produção do programa Os nomes que surgem ali Eu falo Nossa, eu não sou digno de receber Artistas Assim, eu digo artistas Pessoas inspiradas por Deus Porque tem artistas e artistas, tá ok? Os artistas Eu dispenso Os artistas inspirados por Deus Cantores, compositores É uma honra E um prazer muito grande Receber no meu programa As portas vão estar sempre abertas Obrigado E que Deus abençoe Para todos os artistas Para todos os artistas que participarem Durante o mês No final a gente vai fazer Uma cesta especial E vai mandar para uma única pessoa Receber todo o material Então aproveita Não perde a oportunidade Tá ok? Mais uma vez, pastor Muito obrigado Pela presença Pelo carinho E você é uma pessoa que eu respeito muito o ministério E vou continuar acompanhando sempre Obrigado O programa está aqui aberto Para lançamentos Para indicações Obrigado Somos uma família de Cristo Tá ok? Beijo grande no coração de todos vocês Lembrando que o nosso material estará disponível No nosso portal Programa Território Gospel No Youtube A partir da semana Tá ok? Então por favor Não fiquem me empilhando de final de semana Quando que vai estar disponível Link no ar Fiquem calmos Eu estou na Flix A web número 1 do Brasil Tá ok? Beijo grande Fiquem com Deus E até a próxima semana Com o programa Território Gospel Tchau 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 Tchau